E aí Denistrona, é mais um do Nielcinho, tá ligado né pai? Ia amar até que te amei, e gostar e até que gostei E mais eu te avisei, num dia em que quebrasse a cara ia se tocar Depois que eu te esquecesse, aí cê ia querer me amar, novinha Oh novinha E agora liga e chora toda hora, implorando pelo beijo meu E pra quem disse que já me esqueceu, nem parece É novinha, eu falei pra você que um dia esse mundo girava né? Tá ligado né pai? Eu falava e você duvidava, que um dia esse mundo girava E quem diria girou, e foi você quem rodou E agora liga e chora toda hora, implorando pelo meu amor Desculpa mas a gente já passou É novinha, eu falei pra você que um dia esse mundo girava né? Tá ligado né pai? É o Nielcinho Denistrona no beat Eu falava e você duvidava, que um dia esse mundo girava E quem diria girou, e foi você quem rodou E agora liga e chora toda hora, implorando pelo meu amor Desculpa mas a gente já passou Amar, até que te amei E gostar, e até que gostei E mais eu te avisei Num dia em que quebrasse a cara ia se tocar Depois que eu te esquecesse Aí você ia querer me amar Novinha, ô novinha E agora liga e chora toda hora, implorando pelo meu amor E pra quem disse que já me esqueci Eu nem parece